Como colocar senha no WhatsApp, no Android e no iPhone? Vou ensinar a você de como colocar uma senha no WhatsApp para manter sua privacidade e evitar que as crianças mexam nas suas conversas. Aqui pelo Android você vai nos três pontinhos, vai em configurações, privacidade, você vai rolar até o final, onde está escrito bloqueio por impressão, você vai clicar e aqui você vai ativar, desbloquear com impressão. Você vai colocar sua digital, caso não apareça digital vai pedir que você digite uma senha numérica. Então aqui vai aparecer as opções para você, após você sair do WhatsApp bloqueio imediato, após um minuto ou após 30 minutos. Eu gosto de deixar aqui imediatamente. Então aqui no iPhone você vai clicar no WhatsApp, vai em configurações, vai descer um pouquinho e vai em privacidade, vai até o final, bloqueio de tela e aqui você vai selecionar, vai marcar esse verde aqui. E aqui tem as opções para você imediatamente, após um minuto, após 15 minutos e após uma hora. Te ajudei? Então se inscreva no canal e aproveita para pesquisar alguns vídeos que vai te ajudar muito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.